E aí galera, beleza? Aqui é o Pedro Bó e eu tô com mais um vídeo sobre minhas construções do Minecraft. Agora falando sobre minha plantação de cacto automática. Essa sim é 100% automática. O cacto brota sozinho, cai sozinho dentro do sistema de colheita ali. Então sempre que eu precisar de cacto é só ir aqui nos baús, que também são subaquáticos, só por um efeito dramático, e pego aqui o meu cacto. Ela funciona de uma forma bem simples, é o seguinte. Os cactos, eles não conseguem crescer quando tem algum bloco adjacente a eles, mas, ou melhor, eles conseguem crescer. Eles só não conseguem ser colocados quando tem um bloco adjacente a eles. Então o que eu faço? Eu coloco aqui eles, de forma que eles possam ser colocados em cima de areia e tal. E, logo em cima, eu coloquei esses esqueminhas aqui, que nada mais são do que placas. Por mais que as placas são pequenas, pro cacto, na hora que ele cresce, ele acha que tem um bloco aqui. E ele, então ele simplesmente é jogado em forma de entidade, o que se fala. Entidade é isso aqui, pronto. Esse daqui é uma cana em forma de entidade, pro Minecraft é assim que funciona. Então, assim que o bloco de cacto cresce, né, olha só, acabou de acontecer, ele já cai em vez dele crescer, e vai aqui pra essa água toda, onde ele cai nesse item hopper, que tá bem no meio desse sistema todo. Dá pra fazer um prédio todo com isso aqui. Eu já vi plantações gigantescas, absolutamente inacreditáveis sobre isso. Droga, eu não coloquei nenhuma escadinha nem nada, vou ter que quebrar minha saída daqui. Não tem problema, eu sempre ando com vidro. Quem não, afinal, né? E é simples assim. O cacto cai, vai puxado até aquele meio ali, e então vai pros baús. E é só você colocar uma paredinha dessa altura aqui em volta, não precisa nem estar na mesma altura do cacto, que só um a cada 200 cactos vai acabar caindo pra fora. Ou você pode deixar mais alto, o que vai tornar 100% de eficiente a sua fazenda de cacto. É isso aí, galera. Caso tenha gostado, deixa seu curtir, ou melhor, seu joinha, curtir a coisa de Facebook. E, se quiser ouvir meus próximos vídeos, da próxima vez será sobre essa fenomenal e minha mais orgulhosa fábrica de cacau. É só inscrever-se. Até a próxima.